Fala galerinha, iniciando mais vídeo aqui galera de patch of titans, estou aqui com o meu daspletossauro Estou aqui, estava descansando ali galera, estou um pouco ali ferido, um pouquinho só, foi uns Uns concavinete galera, que está tentando me caçar, bom a gente vai mexer aqui com esse saco suco, tentar tomar a caça dele Vamos tomar lançado aqui galera, a gente está ameaçando aqui para tentar tomar a caça dele Vamos ver o que vai acontecer aqui né, ele está ameaçando a gente Estou para cima ali, o outro daspleto, ele carregou uma mordida, vamos passar correndo aqui Eu pensei em dar uma mordida, mas vai que ela está só carregada em mim galera O saco suco é forte Errei a quebra de osso galera Errei a quebra de osso nele Foi atrás do outro, o outro já está quase morrendo galera Está bem ferido Ele está aqui, vou quebrar a perna dele aqui Vibrei galera a perna dele Vamos descer na carreira aqui que o bicho está nervoso O bom é que ele não tem aquela mordida de ser um da outra aqui Errei O bom galera é que ele não tem aquela mordida de... De dar sangramento pesado Galera, nossa amiga ali está bem ferida Vamos lá, vamos tentar outra aqui que é a de osso Que velho galera Acho que também tomei Tinha o irlandando Irlandando ali com a perna quebrada Tomei bem no... Bem ali nas partes da coxa Olha, ele está recuperando a perna Chega a estar ferida a coxa do meu das pretas aqui Poxa, tem um alo ali galera Pequenininho A gente está... Adolescendo para subir Não sei se o amigo vai atacar mais galera Acho que ele desistiu Também ele tomou uma carregada ali Ou foi uma ou foi duas Está bem ferido E o sarco está lá É galera, eu acho que a gente vai desistir O sarco caiu dali de cima Porque esse alo está querendo pegar o sarco E galera, é melhor a gente desistir É, desistir mesmo Porque o amigo está ferido ali Que o sarco pode matar ele E o alinho aqui está querendo meter a porrada galera no sarco Acho que era a família dele Aquele alo saúro que ele matou galera Então Ih, ele está de boa aqui galera No meio dos daços pretos Está nem aí, sentou Sentou ali galera O sarco voltou lá para a carcaça dele Não sei se tem outro alo galera Se você é dois Acho que tem outro alo atacando lá o Olha o sarco Mais tarde Bom galera Tem outro alo ali atacando o sarco Ele está lá na frente Já está atacando ele E a gente já está recuperado ainda A gente está só assistindo aqui A treta dos alo saúros O pequenininho está por aqui perto da gente Ele está nem aí A gente também não vai caçar ele A gente está só assistindo aqui Está esperando Só uma oportunidade aí Para eles dar bobeira Para a gente Atacar galera Por enquanto Vamos assistir ali As treta deles ali Com o sarco Já acabou também A carcaça do sarco O sarco está voltando Para a água E o alo saúro está Está incomodando ele ali Esses alo saúros aí Não estão grandes Aquele ali está maiorzinho Mas aquele ali eu acho que Pelo tamanho dele Eu acho que ele está sub Galera E o outro é aquele pequenininho lá Que estava No meio da gente Sentado lá De boa E a gente está aqui Só de boa Olha os conca lá galera Um dos conca que estava me atacando Por isso que eu estava lá No começo Recuperando O outro O outro Eles estavam me atacando Galera Pensando que iam me caçar Bom Vamos continuar O alo saúro está ali Ainda pequeno Será que o sarco O sarco já está chegando No lago ali Eles pararam Vamos tomar água aqui Galera A nossa água já está Já está abaixo Daí já está na metade Aí a gente vai tomar água aqui O sarco está ali Tomando água também Bora aproveitar Enquanto está acerto Fica ele está tomando água Vamos aproveitar E tomar também O sarco já está alimentado O alo está ali sentado Vamos só esperar A galera ir dar bobeira Para a gente estar Caçando ele Eu já estou com fome Minha fome já está chegando Na metade Vamos esperar Ele só Dar qualquer Deslize Para a gente estar pegando Ele Levantou Pronto Enchei a minha seda Ele foi beber água Parece galera Foi Foi beber água Vamos aqui Na manha Na disfarçada Aqui Espera ele dar bobeira Quando ele dar bobeira A gente Quebra a perna dele Galera Olha Está saindo ali Ixi galera Pegou Pegou o filhote Matou Matou galera O filhote Saco Sai com tudo ali dentro Logo Matou Bora 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 Agora 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 Vamos Quebrar A perna dele Galera Bora Bora Quebrei Vamos matá-lo Galera Vamos Eu estou com fome Mordei aqui Matei Galera Boa Vamos dar o grito Da vitória Grito da vitória Só espero ele dar bobeira E o Saco Chega Sai com tudo ali De dentro Da água Galera E matou O mais pequenininho Ele lá Comendo Está comendo Está não Já comeu Deitou ali Na carcaça Bom galera Só espero ele dar bobeira Ele ficou ali Acho que Olhando O irmão dele Que o Saco Matou E Os das Predaçaram O oportunista E o outro Saco Está indo Será que Vai fazer Amizade Está indo Lá Galera Acho que Não vai fazer Amizade Não Vai Mandou Pegou Alguma coisa Vem Um cara É galera Acho que Ele não vai Fazer Amizade Não Está ali Perto Pronto A nossa Caçada Vamos sentar Aqui Agora Vamos sentar Aqui E Ficar aqui Na carcaça Até ela Acabar Para A gente Dá uma Voltinha Por esse Território Galera É galera O Saco Acho que Vai se Embora E galera Apareceu Um Tarlal Tarlal Tá Caralho Posar Na Ávore Olha Lá Tá Posando E Tá Oxi Acho que Ele tá Tomando Dano E morreu Morreu O Cara Foi Posando Na Ávore E morreu Posando Na Ávore E morreu Galera Bora Bora Olhar Aqui Tem Outro Tarlal Aqui Ó O Tarlal Bora Olhar Bora Olhar Galera É Ele Ali Morto O Saco Tá Aqui Embaixo Que Onda Foi Essa Agora O Tarlal Fui Posando Ávore E Morreu Bora Voltar Bora Voltar Que Eu Tô Com Um Taco De Cano Aqui Na Boca Galera Bora Engolir Ele Aqui Logo Pronto Alguns Momentos Depois Bom Galera A gente Tá Saindo De Lá Já Tem Um Bicho Ali Na Frente Parece Que É Um Rex Galera Não É Muito Grande Não Dá Pra A gente Eliminar Ele Acho Que A gente Bora Eliminar Ele Porque Vai Que Ele Queira Matar A Gente Queira Caçar A Gente E A 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 O A Vamos Quebrar A A A É Ele Pode Tentar Caçar A Gente E An A melhor a gente eliminar ele aqui, enquanto ele está pequeno e quando ele crescer vai ser difícil de eliminar ele, vou tomar água aqui, completar só, vou completar aqui, embora voltar para a carcaça ali, quando a gente terminar a carcaça aí a gente vai explorar por outro lugar, a gente pode ir ali no Vale Verde, que está perto daqui, é o mais perto daqui, o Vale Verde, ou pode ir ali naquela área branca ali perto da Uê, mas acho que não vai ter nenhum de ir por lá não, olha o Conca ali galera, acho que é um Conca, galera chegamos aqui na Vale Verde, a gente resolveu vir para cá, a gente já avistou ali uma manada de Tereza e Nossauro, e tem um Estiraco pequeno, não pequeno não, tem um Estiraco no meio da manada só tem ele, a gente vai tentar caçar ele, a gente já está seguindo elas aqui, então bora lá né, vamos seguindo, a gente está tentando caçar o Estiraco, vai lá bora lá, vamos lá. Vixe galera corre corre corre, vai 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 corre corre, do nada saiu um bicho, um saco ali olha, Tomei lá uma carregada galera Do nada sem o saco Dentro do lago ali Ameaça, ameaça, isso é correndo Que bicho Que susto, atrapalhou A nossa perseguição galera Agora você tá aqui né Pra recuperar É melhor a gente se afastar um pouco mais né Mas aqui tá longe, a gente tá com a orelha Chegar aqui Mas aquele buff que ele sai correndo dentro da água é bem Muito forte Que susto galera, eu tive agora O bicho saiu de dentro da água Com tudo, deu uma carregada aqui Os teiros tão aqui na frente Pra ver, arrancou Quase arrancar o cérebro do meu dracepeto Fora galera Olha esse lá galera Os teiros Mas não vai dar pra gente caçar agora né Que eu tô ferido E a gente ia tentar caçar os tiracos né Que só tem um Os teiros não dá Que é muito forte pra gente A gente ainda tinha morrido Tem um bocado Tem uns filhotes Mas tem uns adultos Que vai querer defender Aí é um pouco complicado De caçar mais Aí a gente vai tentar caçar o O esteracossauro O meu amigo foi lá dar uma olhada Pra ver se tem mais esteracossauro Se só tem um mesmo Mas eu tô ferido aqui Mordou um saco lá Que atrapalhou a galera Tentou me matar Deve uma carregada quase Que a minha vida ia se embora Ficou na metade Vou recuperar aqui né Então Esse foi o vídeo aí galera né Agora não vai ter como A gente caçar mais Vou ter que recuperar agora né Olha o esteracos Só porque eu tô ferido Tá ali galera Tá ameaçando a gente Só porque eu tô ferido Se salvou dessa vez esteraco Olha ele lá galera Bora sair daqui Bora meter o pé Eu tô ferido aqui Não vai dar certo não A gente caçar ele não Bom galera Esse foi o vídeo aí né Jogando aí de daspeto Fizemos aí umas duas caçadas ainda Ia tentar caçar o esteraco Mas o sarco atrapalhou Então é isso né Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa o like aí Comenta aí Se quiser que eu jogue mais de daspeto A ossauro aí Se inscrever aí no canal Pra gente Chegar aí a 200 inscritos logo Então é isso né Agora bora ficar por aqui Recuperar Eu acho que a gente vai tentar Caçar aquele daspeto ali Quando eu recuperar a minha estamina Então é isso Valeu Falou E tchau